Moro em um país tropical Abençoado por Deus Que bonito por natureza Mas que beleza Te pego na escola E encho a tua bola Com todo o meu amor Te levo pra festa E testo teu sexo Com ar de professor Faço promessas malucas Tão curtas quanto um sonho bom Se eu te escondo a verdade Baby, é pra te proteger da solidão Faz parte do meu show Faz parte do meu show Meu amor Estou no centro da cidade de Vitória Em frente a um dos monumentos que faz parte do patrimônio histórico O famoso teatro Carlos Gomes É um dos cartões postais aqui do Espírito Santo Foi reinaugurado agora, no mês de maio E a reforma durou aproximadamente seis meses E foi um gasto mais de um milhão de reais Esse teatro recebeu intervenções como recuperação da arquitetura externa e interna Restauração da pintura do teto e do piso Troca de cadeiras E relocação da subestação de luz com o novo transformador O público poderá ver várias novidades Como o piso da plateia Que foi recuperado agora Para receber 281 cadeiras novas Aqui, os camarotes somam mais 136 lugares Que também serão substituídas por cadeiras mais modernas e alcolchoadas Assim, o teatro fica com uma capacidade para 417 lugares A grande diferença dessa reforma É que agora existem lugares para pessoas obesas e para cadeirantes Esse teatro Carlos Gomes é uma réplica de uma das mais famosas casas de ópera do mundo O Teatro Scala, de Milão, na Itália Com certeza, vale a pena vir até Vitória, no Espírito Santo E conhecer mais um patrimônio histórico Que fica aqui, no centro O Teatro Scala, do Teatro Scala Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal